Então vamos chamar a Priscila antes do intervalo com a informação de São Gonçalo, Priscila. É isso mesmo, Cláudio. De acordo com a polícia militar, um jovem de 22 anos foi preso, suspeito de tráfico de drogas lá em São Gonçalo do Pará, e tudo começou com o seguinte, os policiais montaram uma operação para poder abordar esse rapaz, que é conhecido como chefe do tráfico lá de São Gonçalo do Pará. Os policiais conseguiram localizá-lo, ele estava dentro de um carro, e dentro do veículo, os policiais apreenderam grande quantidade de material, 51 papelotes de cocaína, porções da mesma droga, 21 pedras de crack, 22 tabletes de maconha, balança de precisão e também celular. Ainda segundo a polícia, além de passagem por tráfico de drogas, esse rapaz tem registro também por roubo e porte ilegal de arma de fogo, Cláudio. Quase que diariamente, Priscila, e sempre tem a tal da porcaria da droga envolvida. Acho que a Priscila não ouviu bem, mas de qualquer forma... Repete, por favor, Cláudio. Sim, não, eu estava falando que sempre tem a porcaria da droga envolvida. Quase sempre tem. Olha para você ver, um rapaz de 22 anos apenas, já conhecido como chefe do tráfico da cidade, hein? É, uma situação muito triste mesmo. Obrigado, Priscila. Obrigada, Cláudio. Priscila Mendes, direto da redação. Hoje o negócio está movimentado, viu?